Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Cocalc, uma empresa da gente. Unopar Kixiramubim, rua Doutor Monteiro Filho, número 130, centro. Brisa Net, levando o mundo até você. Rua Teixeira de Freitas, 25 de março, um dos pontos de centro comercial em Kixiramubim. Você observa aqui a movimentação, na cidade, carro de passeio, muito carro de passeio aqui, motos, carro que tem carroceria, mas é um carro considerado de passeio, movimentação no comércio. E a nossa vinda aqui, observa-se que até aos poucos ríveis, a movimentação, não sei se pela pandemia ou pelo alto custo dos combustíveis. Já fizemos aqui hoje uma avaliação em vários postos e a gasolina aqui em Kixiramubim hoje está sendo comercializada. A média, a média, gasolina comum, a média de 5,40 e a gasolina aditivada na média de 5,45 até 5,50. Eu vou ouvir aqui um mototaxista, um que tenta sobreviver honradamente, dignamente. Mototaxista. Chegar aqui, como é o nome do amigo? É Charles. Charles, como é que você está vendo esse aumento constante da gasolina? Hoje, acabamos de fazer aqui um levantamento, um novo aumento. A gasolina chega entre 5,40 até 5,50, a média, aqui em Kixiramubim. Como é que você vê isso? Rapaz, é pesado, né, mas sai pesado para a gente. O que vem botando direto, né, é complicado, toda hora. O mototaxista está ficando difícil? Está ficando difícil. E não pode subir a corrida, né, só precisa a gasolina, né. Só a gasolina. É. A situação complicada. Tem um relato de um mototaxista, uma pessoa simples. Chegando outro cidadão, é um mototaxista também, irmão? Tô. Mais um aumento da gasolina, como vocês estão recebendo? É, tacado demais, viu, a gasolina 5,13. Já 5,40, a partir de hoje, a média teve um aumento de ontem para hoje. Não tem condições, né, como é que a gente vai trabalhar desse jeito. Tem como, né. Aí o reflexo de quem trabalha na zona. Vamos passando aqui, Ives. As imagens, as imagens da Sertão TV, tá certo? A gente vai caminhando por aqui com as imagens da Sertão TV. Tem para pegar outra pessoa aqui, na esquina de um comércio, tá certo? Na esquina de um comércio aqui. O cidadão tá tendendo aqui uma ligação. Tá certo, meu caro Ives? A gente tá na esquina de um comércio aqui. É, o cidadão fazendo aqui as compras do dia a dia. Mas o senhor observa que o comércio praticamente fechado. Como é o nome do irmão? Alain. Alain. Gasolina, combustíveis, de modo em geral, energia, gás de cozinha, tudo subindo. Como é que o salariado brasileiro tá sobrevivendo? Rapaz, fica difícil, né? Porque o pessoal não ganha e as coisas tudo subindo, né? Trabalho em que é, Lu? Eu trabalho na roça mesmo, interior. Agricultor. É. É o último jeito. Como a gente tem uma passagem, é passagem 10 real. Qual é o teu distrito? É, Pauz Branco. Pauz Branco. É, as coisas tá difícil. Complicado. Tá complicado. Casado, solteiro? É, casado. Casado. Pra sustentar a família tá ficando difícil. Tá difícil, eu aqui só na roça não vai não, viu? Até pra comprar o pão tá difícil. Tá difícil. Até o pão agora é R$0,50 um pão. Subiu. Subiu. Obrigado, irmão. Então tá aí a situação do mototaxista, do vendedor ambulante, a situação do agricultor. Complicado. Subiu a gasolina, subiu os combustíveis, sobe tudo. Com a imagem de Ives Viana, Erivelto Barbosa, Sertão TV.